Boa noite. A habitação foi uma das temáticas apresentadas por Paulo Neckli no Grande Expediente. Conheça o projeto dele específico para a área. Que vai envolver nada mais nada menos que duas mil e quinhentas casas, né? Principalmente para pessoas de baixa renda, ou seja, aquelas famílias que têm uma renda até mil e oitocentos reais. Vereador Renato Tcheker busca ampliar o prazo de validade de receitas médicas no município. Se não faltasse o medicamento, beleza, receita 30 dias, tudo certo. Então eu protocolei um projeto de lei, vamos discutir, debater na casa com os colegas vereadores, para que essa receita, diante dessa situação que acontece na nossa cidade, pelo menos ela tenha validade para seis meses. E ainda, Legislativo mobiliza entidades para ampliar a captação de recursos por meio do imposto de renda. Eu vou pagar o imposto de renda. Eu não tenho conversa, eu vou pagar. Eu posso deduzir uma parte, eu posso deixar uma parte em imposto e não mandar para Brasília. Eu posso deixar aqui, no fundo do idoso, no fundo da criança. Pode viabilizar projetos na passe para as pessoas com deficiência visual. O vereador Paulo Neckli, do Movimento Democrático Brasileiro, foi orador do espaço de honra da última sessão plenária da semana. O discurso do parlamentar iniciou resgatando o papel do Legislativo na resolução de conflitos. Eu estou aqui em algumas legislaturas e estou percebendo que essa é um pouco diferente. Todos os problemas que caem, os problemas existentes que recaem sobre a cidade de Passo Fundo, sobre o município de Passo Fundo, caem aqui na Câmara de Vereadores e, graças a Deus, eu acho que 100% deles são resolvidos de uma forma ou de outra, através do vereador A ou do vereador B ou através, como eu sempre digo, dessa casa, dos 21 vereadores. Eu cito aqui a questão do aeroporto, a questão do Hospital Cidade, Hospital Bezerra de Menezes. E aí vai um monte de problemas gravíssimos que o município estava passando que foram resolvidos através da Câmara de Vereadores em conjunto com o Executivo. Então, essa união, essa forte união existindo entre a Casa Legislativa e a Casa Executiva é muito importante para o bem de Passo Fundo. A maior parte do grande expediente foi dedicada à temática habitacional. O vereador Paulo Neckli pediu aos colegas agilidade na tramitação do projeto que altera a planta de zoneamento e cria uma zona especial de interesse social no Jaboticabau. Desta forma, fica permitida a extensão do perímetro urbano do bairro para a implantação de moradias. É um projeto de 2018, que infelizmente o Executivo mandou no último dia do nosso período legislativo do ano passado um documento que faltava para que esse projeto andasse. Então, ele foi arquivado. Quando iniciou o atual período, nós desarquivamos o projeto e agora ele está andando de forma normal. É um projeto de nossa autoria que visa a alteração do perímetro urbano da cidade. Hoje é uma zona rural e nós queremos se tornar uma zona urbana. Sendo possível, também solicitando que se torne ZEIS, para que ali seja implantado um conjunto habitacional da iniciativa privada, que vai envolver nada mais, nada menos que duas miliquinhas das casas. Principalmente para pessoas de baixa renda, ou seja, aquelas famílias que têm uma renda até R$ 1.800. Hoje, no cadastro da Secretaria da Habitação, tem 4 mil famílias de braços cruzados esperando, sem invadir áreas particulares, sem invadir áreas públicas, pela oportunidade de ter o seu teto. Então, esse projeto aqui, ele vai contemplar 2.500 famílias. Quem sabe saia de lá duas mil famílias que estão lá esperando. O parlamentar também destacou sua bandeira em prol da regularização de casas populares. Recentemente, o município iniciou o processo que vai liberar escrituras para famílias que há anos vivem na ilegalidade. Os primeiros contemplados já foram anunciados e agora a NECLE pretende ampliar a lista oficial. Iniciei aqui no município, como funcionário público, já ligado à habitação. E durante todos os anos que eu passei como funcionário público, eu sempre tive uma forte ligação com a questão habitacional do município. Nós, em vários prefeitos, nós legalizamos centenas, milhares e milhares de terrenos, mas tem outros milhares de terrenos ainda que ficaram para trás, com leis aprovadas. E agora, nós falando com o secretário Calete, ele vai começar a legalizar esses terrenos, iniciando lá pelo Jabuticabal, depois vem para Vitoriz. Vitoriz é uma ocupação de 45 anos, envolve 210 famílias. Uma reivindicação desse vereador de muitos e muitos anos. Então, ele vai atender esses pedidos. Tem o bairro Vila Isabel, o bairro São José, Petrópolis, que são áreas ocupadas há mais de 10, 20, 30, 40 anos, que conforme uma lei agora federal, uma lei federal, tornou bem mais fácil a legalização. O vereador, que nos últimos anos presidiu uma comissão especial para tratar da modernização do aeroporto Lauro Cortes, encerrou o discurso falando das expectativas para o início das obras. Ele também comentou a ampliação de 9% no número de passageiros e o movimento para oferta de mais opções de linhas aéreas para Passo Fundo. Passaram por ali quase 70 mil pessoas. Agora você imagina a senhora que está nos acompanhando. Imagina Passo Fundo ter um aeroporto com maior segurança, com maior comunidade, tendo tudo que um grande aeroporto oferece. certamente irá dobrar o número de pessoas que vão utilizar as linhas que saem e chegam a Passo Fundo. Nós também estamos batalhando novas linhas, novas empresas que venham a trabalhar aqui em Passo Fundo. Vai começar a Gol agora nos próximos dias, Passo Fundo São Paulo. Em dezembro começa uma empresa que vai fazer Passo Fundo Porto Alegre, Porto Alegre Passo Fundo. E nós estamos atrás de novas, outras empresas que estamos contratando. Existem inúmeras empresas no Brasil que nós estamos fazendo o convite para que venham, se habilitem junto à aviação civil, para que venham fazer algumas linhas aqui, por exemplo, Passo Fundo Florianópolis, Passo Fundo Curitiba. É nesse rumo que nós, Câmara de Veira 12, nós vamos abraçar essa bandeira. Abração já, aliás, abração há muitos anos e vamos continuar. Enquanto nós não vermos o aeroporto sendo inaugurado, nós não vamos parar. Está tramitando na Câmara o projeto de lei do vereador Renato Tchekir, que quer ampliar o prazo de validade das receitas para entrega de medicamentos nas unidades básicas de saúde. Entenda melhor na justificativa do autor. O que acontece? O cidadão, muitas vezes de idade já, vai lá e faz sua consulta, espera ali 4, 5, 6 meses a tão esperada consulta, chega o dia da consulta, recebe o medicamento que tem, a receita médica que tem que comprar o medicamento. Aí vai nos postos de saúde procurar o medicamento e não tem. Vai nos cais do bairro, não tem. Volta para sua casa de ônibus, muitas vezes com dificuldade de arrumar o transporte, aí espera mais uma semana, vai novamente e não encontra. E desse jeito vai passando o tempo. E a validade da receita é 30 dias. Então isso é um caso que já aconteceu com vários moradores da nossa cidade, que quando acham o medicamento, a atendente lá, olha a receita, está vencida a receita. Daí ela diz, não, o senhor vai ter que se consultar novamente. Bom, aí é uma baita, uma sacanagem que fazem com a nossa comunidade, justamente por estar faltando os medicamentos. Se não faltasse os medicamentos, beleza, receita 30 dias, tudo certo. Então eu protocolei um projeto de lei, vamos discutir, debater na casa com os colegas vereadores, para que essa receita, diante dessa situação que acontece na nossa cidade, pelo menos ela tenha validade para seis meses. Agosto iniciou oficialmente com a abertura da Semana do Município, que comemora 162 anos de emancipação político-administrativa no dia 7. E a programação de aniversário é intensa e se estende ao longo de todo o mês, com ações de programas de governo, assinaturas de obras e atividades de cultura, música e lazer. A tradicional meia-maratona e rústica dos 162 anos de Passo Fundo acontece na manhã de domingo. Mais informações no site www.pmpf.rs.gov.br. E depois do intervalo, a gente destaca as pautas de reuniões permanentes que aconteceram na semana. Você sabia que a qualidade da água que a gente consome é muito importante para a nossa saúde? Se a água não for boa, pode oferecer riscos para a saúde e causa diversas doenças. Muitas pessoas morrem de diarreia por causa da água não tratada ou não tratada corretamente. No Brasil, são mais de 4 milhões de casos por ano e mais de 4 mil mortes pela doença. Nós crianças, junto com os idosos, somos as grandes vítimas. Por isso, a água tem que ser tratada direitinho. Quer ver? Tudo começa com a retirada da água dos lados, dos rios, nascentes e poços, para levar até uma estação de tratamento. Chegando lá, a água começa a ser limpa. Primeiro, são retiradas todas as sujeiras, as grandes e as pequenininhas. Depois, a água filtrada e desinfectada, para não causar doença em quem for bebê, né? Também é adicionado flúor, para não tacarir nos nossos dentes. Depois de tudo isso, a água ainda é analisada em laboratório. Se estiver potável, será liberada para a rede de distribuição, levar até a nossa casa. A água potável é um direito humano. E para o Ministério da Saúde do Brasil, a qualidade da água é uma questão de saúde pública. Por isso, publicou uma portaria que define o padrão de qualidade da água para o consumo da população em todo o país. Para que toda a população consuma água de qualidade direta das torneiras. Porque quando a gente cuida da água, a água cuida da gente. A vigilância da qualidade da água é um serviço do SUS. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O contribuinte passo-fundense poderá doar de forma espontânea um valor de a partir de R$ 10,00 que virá como adendo no carnê do IPTU para o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. A lei que instituiu a arrecadação é de autoria dos vereadores Patrick Cavalcante e Rafael Colucci e acaba de ser sancionada pelo Executivo. O valor arrecadado será aplicado em projetos ligados à causa, como castrações, atendimentos veterinários e a valorização de entidades e protetores independentes. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos está organizando um grupo de trabalho que terá a missão de sensibilizar a comunidade para aumentar a captação de recursos por meio de deduções do imposto de renda. E uma forma de fazer isso é divulgando as ações que já são desenvolvidas em Passo Fundo. O grupo de trabalho foi criado por iniciativa do vereador Saul Spinelli, que também preside a comissão permanente que debate a temática social na casa. Hoje, a maior forma de contribuição dos projetos é por meio do imposto de renda. Porém, o nosso município está entre as cidades do estado com o menor índice de arrecadações. Na verdade, esse grupo de trabalho vem reforçar o trabalho que já é feito por várias entidades sociais de Passo Fundo, pelos fundos tanto do Municipal do Idoso quanto do Adolescente, quanto da Cultura. Enfim, são ações que nós vamos fortalecer com a união da Câmara Municipal de Vereadores que neste momento vai comandar esse grupo de trabalho, junto com as entidades sociais, com os conselhos, com a Prefeitura Municipal, para captar mais recursos. O que é que eu gostaria que o nosso telespectador entendesse, que o nosso cidadão entendesse? Nós temos como deduzir do imposto de renda. O que é dedução? Eu vou pagar o imposto de renda. Eu não tenho conversa, eu vou pagar. Eu posso deduzir uma parte, eu posso deixar uma parte em Passo Fundo e não mandar para Brasília. Eu posso deixar aqui, no fundo do idoso, no fundo da criança. Pode viabilizar projetos na passe para as pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. Pode facilitar a vida de pessoas com problema de audição, as pessoas surdas. Pode facilitar a vida de pessoas deficientes, que são atendidas na PAI, que são atendidas em várias entidades. Pode facilitar a vida de crianças e adolescentes que são atendidas no Leão 13. Dinheiro que nós podemos deixar aqui. O auditor fiscal da Receita Federal, Marlon Batista Moraes, disse que em 2019, cerca de 400 pessoas físicas fizeram deduções ao fundo dos direitos da criança e do adolescente, que está em vigor no país desde 1990. Ano a ano até tem aumentado, mas ainda está um pouco tímido esse progresso. Para vocês terem ideia, só de pessoas físicas, no último ano, nós teríamos um potencial de ter deixado na cidade em torno de 11 milhões e meio de reais. E em pessoas físicas, a gente deixou 650 mil, aproximadamente. Nem 6% do potencial. Somando com as destinações de pessoas jurídicas, esse valor, por fundo da criança, chegou perto de um milhão de reais. É bastante, mas é muito aquém do que poderia ser destinado para esses projetos. E ainda, um outro dado que é mais alarmante ainda, é que contribuintes de pessoa física, aqui de passo fundo, que tem seu domicílio tributário aqui, que poderiam ter colaborado com algum valor mais simbólico que fosse nessa última declaração de imposto de renda, ultrapassam 12 mil contribuintes. E nesse período, menos de 400 colaboraram com o fundo. Não chega a 3% o número de contribuintes que colaboram com esses fundos. Então, tem muito campo para a gente trabalhar, para divulgar e para aumentar essa destinação que beneficia essas entidades. O contador Dalmir do Amaral explicou de que forma pessoas físicas e jurídicas podem participar da campanha Transforme seu Leão em um Leãozinho, que subsidia recursos para várias entidades em passo fundo. Existe uma diferenciação, a doação e a destinação. A doação é aquela onde qualquer indivíduo, independente de ter ou não a necessidade de pagamento de imposto de renda, ele pode fazer. E a destinação, essa sim, ela só é feita por aqueles que têm, primeiro, faz a declaração no modelo completo e tem imposto devido. Então, essa é uma das prorrogativas principais. E a questão de destinar 3% ou 6% é em relação ao período. Então, de janeiro a dezembro do ano de exercício, pode ser destinado 6% do imposto devido. E, posterior a isso, no momento do encaminhamento da declaração, aí, no máximo, os 3%. E a importância de pegar e se fazer a destinação é porque, assim, o dinheiro vai para o fundo nacional. Então, nada mais justo que a gente possa pegar e destinar esse valor e saber aonde está sendo aplicado. E aí, a questão de fazer essa aplicação no município seria muito importante. E, principalmente, assim, saber exatamente aonde está sendo aplicado esses recursos. Agora, vamos acompanhar o balanço da última reunião da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior. As informações com o vereador Ronaldo Rosa. A nossa comissão é que trata da denominação de ruas, do patrimônio público. E, hoje, na reunião, nós liberamos vários processos de denominação de ruas aqui na nossa cidade, que, em breve, estarão vindo a plenário para a votação e aí se tornarão, do conhecimento público da nossa população, as denominações. Também, hoje, nós liberamos um projeto que prevê um convênio entre o município e a Secretaria Estadual de Segurança Pública para estágios nas delegacias de polícia aqui de Passo Fundo. E, também, do plano decimal de atendimento socioeducativo, que também é um serviço importante, que, em breve, estará em vigor aqui no nosso município. E a nossa comissão, também, hoje, solicitou uma reunião com as demais comissões e com a mesa diretora para que a gente possa tratar de algumas alterações internas aqui no Legislativo, sobretudo, a questão de servidores municipais e, também, da contratação de estagiários pela própria Câmara de Vereadores. E o Jornal da Câmara termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana! E o Jornal da Câmara de 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 Câmara